Ou seja, a vítima, a criança, a vítima, hoje com 20 anos de idade, tornou-se uma maldiadora. Isso mostra que essa rede é muito maior e muito mais tempo do que a polícia chegou até agora. E vai aprofundar e vai, 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 vai chegar mais, vai, 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 vai além. Segundo ainda foi a um carro que aconteceu, que era delegado de visitar, até o momento já foi a existência de seis crianças vítimas e seis investigados pela prática de abuso sexual. A cada pessoa que aqui ouve acaba trazendo mais informações. Pode eu botar a sonora para a delegada, por gentileza, Ricardo, porque é brincadeira, hein? Leilão de virgindade de criança. Isso é lamentável. Pode botar. Leilão de virgindade de criança. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.